A vida é feita de pequenos gestos que produzem grandes resultados. Um olhar diferenciado rumo ao desconhecido faz grandes descobertas. Uma fração de segundos é decisiva para salvar uma vida. Um conselho especializado faz a diferença e do acolhimento surge a confiança. Liderança e coragem são da essência da atuação e o enfrentamento necessário assegura o seu direito de ir e vir. São pequenos gestos que protegem a sociedade, garantem sua cidadania e constroem um mundo melhor. Somos delegados de polícia e temos orgulho de sermos seu primeiro amparo quando você mais precisa. Dia 3 de dezembro, dia do delegado de polícia.